Oi, oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pulseira bem colorida, meninas, bem legal, tá? Vou usar, gente, esse pigentinho de ursinho, vou usar uma tesoura, vou usar um bique, vou usar esse fio de nylon, gente, de esticar, tá? Aqui é de esticar. Vou usar basicamente, gente, 75 centímetros dele, ok? E vou usar algumas pérolas, branco, rosa, tá? Vou começar dobrando ele no meio, pra gente começar a fazer a pulseira, tá, meninas? Então, a gente vai vir com uma primeira, vai passar em um, um da cordinha e já vai passar o outro assim, olha, e vai puxar até o final. E aí, depois a gente começa a fazer a pulseira, super fácil, tá bem explicadinho, tá, meninas? Espero que vocês gostem da pulseirinha. E é isso, tá? Ficam com o vídeo aí até o final, que tá bem legal, meninas. Ficam com o vídeo. Ficam com o vídeo. Ficam com o vídeo. Ficam com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.